Então, não tenho que falar sobre leitura fria sem falar de Bertrand Forer, que é um psicólogo, foi um psicólogo, professor de psicologia. Um belo dia ele chegou e falou, vou fazer uma experiência com meus alunos. Entregou um teste de personalidade para eles. Perguntas comuns, né? Em tal situação, como que você lida e tal, todos os alunos responderam. No dia seguinte ele chegou com resultado e pediu para os alunos avaliarem. Em média, de 0 a 5, de 0 seria, caralho, tem nada a ver comigo. E 5, nossa, sou tão eu, perfeito, acertou. A avaliação teve em média 4,7 ou 4,3. De acerto? De acerto. Caramba. Assim, na avaliação os alunos, né? Que nota você dá para avaliação? Pô, dou uma nota 4, falou muito bem, acertou. Me descreveu muito bem. Só tem um probleminha. Todos receberam o mesmo resultado. E todo mundo achou que era para ele. Com frases que ele tirou de onde, duvido acertar, de onde mandíbula, chuta. Da própria cabeça. Da Bíblia. Duas boas respostas, mas não do horóscopo. Ah, era o mais fácil. Mais fácil. O que esse experimento mostra? E ele foi replicado, replicado e replicado. Assim, é uma das coisas que tem muita fundamentação, assim, testado várias vezes. As pessoas tendem a interpretar como específico definições que são genéricas. Isso é a base da leitura fria. Agora, é claro. Se eu estou presencial, certo? Eu posso usar tanto essas descrições genéricas como alguma coisa que eu observo. Por exemplo, se eu olho para você e já vejo uma linha no seu dedo, eu posso começar o nosso papo falando, eu sei que cada decisão que você toma demora um pouco, porque você não tem que pensar só em você. Não é mais como era naquele tempo e tal. Caramba. E por mais que você saiba que tem algo em você, alguma habilidade que ainda não deu o retorno que deveria dar, você pensa se é a hora certa de fazer isso. E ao mesmo tempo, tem pessoas esperando de você algo diferente daquilo que você espera de você mesmo. Isso às vezes causa um conflito. Isso é tão eu, cara. Ah, é porque eu sou aquário. É! Nossa! Mas é isso, cara. Isso é a leitura fria. E pela minha reação, também você vai readaptando, né? Total, perfeito. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, se eu posso jogar uma frase bem nada a ver, assim, para tentar ser específico. Tá. Cara, tem uma pessoa que você conheceu na sua infância que retornou faz pouco tempo na sua vida. Aí eu vejo a sua reação. Se eu vejo que você vai falar, não, eu não digo retornou fisicamente, que você reencontrou. Retornou em pensamento. Ah! Você tem tido lembranças do seu passado, essas pessoas veem na sua mente o tempo todo. Faz sentido isso para você? Faz. Pronto. Eu nunca erro. Exatamente. Eu já fiz aqui uma leitura corporal com muitas aspas, tá? Ó, metaforando. Não, não, me calma. Não, mas se você esboçou uma reação negativa, eu vou ressignifico. Eu nunca erro. E se eu falasse assim, não, não, nem isso, eu não pensei... Mas não tem, porque é muito genérico. É. Quem não pensa em alguém no passado ou em pessoa... Até porque eu expandi, você viu? Primeiro eu falei pessoas. Uma pessoa. Depois eu falei momentos do seu passado e pessoas. Aí não tem como. Aí eu vou para o genérico, entendeu? Ou se chega não, 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 eu simplesmente falo, olha, isso é o que eu estou vendo, eu não te conheço. É. Eu não quero. E quem está vendo de fora, ó que cuzão, não quer nem admitir. É verdade, né?